Começando mais um vídeo de Saint Seiya Awakening, desta vez a gente vai apresentar aqui pra vocês o hype que eu fiz a enquete sobre o CR da Artemis e do Alune, bufado, beleza? Vou apresentar o resultado pra vocês também. E temos o Cagarro, que chegará em breve, não foi anunciado essa semana, então é quase certo que ele chegará nos duelos sagrados semana que vem. E pra dar aquela pincelada lá, né, vamos ver o que chegou nas notas de atualização. Então sejam todos bem-vindos a Magificada do Neite, Saint Seiya Awakening, estou com a garganta um pouquinho zicada, então pode ter alterações aí na minha voz, mas vamos lá, a gente tem que trabalhar e a gente não pega testado, né? Porque se pegar testado aqui, a gente perde salário. Então vamos lá. Primeiro começaremos aí com a nossa parte da Coruja, entrará aí no banner, não ficará na pontificação, por uma semana, tem que ter atenção, porque daqui duas semanas o Cagarro de Benu deve chegar aí no servidor global. É um personagem que não promete tanto, mas é um personagem que está hypado por muitos jogadores. Eu pretendo trazer um novo vídeo comentando sobre ele ainda lá pro final de semana, pra falar o que eu tô achando dele e tal, né, nos duelos galácticos. Mas isso aí é assunto para outro vídeo, tá? É só pra vocês querem a pasta ou querem o Cagarro. Inclusive, já tem um vídeo aqui do Cagarro no game, né, ele nos duelos galácticos, dá pra vocês verem um pouquinho do potencial de dano dele. Mas eu vou trazer mais conteúdo ainda do Cagarro pra hypar, que é o banner aí deste mês, tá certo? Então vamos trazer aí um conteúdo antes da chegada dele no global, beleza? Caso eu encontrei algumas gameplays também, interessante pra trazer aí pra vocês. Eu tô procurando aí gameplay dele, acho uma ou outra, né, mas enfim, tô achando mais do Hacks bufado, né, do que do Cagarro. Mas enfim, então só pra vocês ficarem atentos a isso também. Lembrando que o gatinho da fortuna vai chegar uma semana depois do Cagarro, isso aí é muito bom pra galera que ainda não tem as gemas e tal, né, as 400 pra ganhar aqui o banner, vai ser bem da hora, tá num momento bem favorável. Então vamos lá, continuando aqui, teremos a bênção do enredecimento, que é a máquina de Cosmo. Temos a compra de grupo privilegiado, que é o evento Petwing, que dá pra você comprar alguns recursos. O único que é interessante lá, normalmente, é o da Skinflip, né, aquela cruzinha rosa lá, do Skinflip. Teremos um novo Cosmo, Raposa com Chifres, que eu mencionei nos spoiler pra vocês, que é um Cosmo que eu não vi ninguém usando. Vamos ver se alguém vai ter alguma inspiração pra usar. Agradeço muito por comentar também e ver esse Cosmo em ação. que é o Cosmo que você tem que, pra cada energia, todo mundo vai ganhar a habilidade do Afrodite Clássico. Quanto mais energia sobrar, mais dano ele aumenta. Ele aumenta 15% do seu dano final no seu ataque. É um Cosmo mais pra você utilizar na Roda da Onda, depois ele vai ficar inutilizado. E pra usar o último personagem, como é o Afrodite Divino. Talvez com a build caça da Artemis, que vai ser uma build que vai gerar bastante energia, que é no caso três, né, dois de redução de custo mais um que ela gera mesmo. Pode ser interessante esse Cosmo aí pra alguns combos pontuais, mas eu não vi ninguém usando, tá? Vai chegar amanhã, exclusivo da loja. Teremos a Lenda do Cavaleiro, né, os Mangás, que é aqui do Poseidon. Vai chegar, beleza? Mais alguns recursos aí pra gente também. E o Gato da Fortuna, que vai chegar na próxima segunda-feira. No geral, a semana tá bem fraquinha, como eu disse no meu vídeo de vazamento, né, de spoilers aqui pra vocês. Porém, tem o Gato da Fortuna, né, que valoriza bastante a semana, embora ela vai chegar na semana que vem. Ela é contabilizada como evento desta semana também. Outro detalhe também, que talvez possa surgir uns eventos que não é anunciado normalmente aqui no... Como é que fala? Nas nossas atualizações. São três. Aniversário, às vezes não é avisado, Gato de Flores e Inspecção do Santuário. Eu acredito que possa aparecer pelo menos um desses três eventos aí pra semana. Se aparecer principalmente Inspecção do Santuário, que dá umas recompensas bem interessantes, a semana já fica aí bem ok, né? Agora, se for os outros, já cai um pouquinho, mas a gente tem expectativa aí que possa vir esses eventos pra valorizar mais a semana, que tá muito, muito fraco aí em questão de conteúdo de eventos. Isso aqui é meio que conteúdo fixo, né? Então a gente não conta muito como evento. Mas é isso. E Novo Cosmo também não dá premiação. Então, referente à premiação, só teremos aqui o Gato da Fortuna. Então tem muita pouca. Por isso que eu acho que pode vir um desses eventos, se possível até dois. Mas eu acho que pelo menos um dos três, tá certo? Então passamos aqui pelas nossas atualizações. E agora eu gostaria de apresentar pra vocês, referente à enquete dos próximos personagens que irão chegar, tanto no servidor chinês essa semana, quanto no servidor global semana que vem. Pra começar, temos aí o Cagarro, né? O Cagarro, só mesmo pra deixar a preparação pra vocês, pra quem tá hypado aí bastante com o personagem, ele deve chegar nos Duelos Sagrados semana que vem. Eu já testei ele nos Duelos Sagrados e vi o gameplay dele nos Duelos Galácticos. Nos Duelos Galácticos, ele causa muito, muito mais dano. Ele é daquelas builds que consegue vencer na roda da 1, igual é o Afrodite Divino, igual é o Shuri Divino. Ele é mais parecido com o Shuri Divino, devido que o Afrodite Divino, ele tem aquele probleminha do inimigo ficar invisível, né? Então tem esse lance aqui, o Cagarro, pelo menos ele vai dar um ataque em área. Então aqui vocês poderão ver as builds mais utilizadas. Tem duas gameplays aqui, realmente as builds é mais utilizadas. E pra quem reparou aqui no PV dos inimigos, ó, é o que ele fez no seu primeiro ataque, tá certo? Isso com redução de dano. Imagina se o inimigo não tivesse redução de dano, né? Do Zeus, da Sasha, do Shun, né? Então, isso aqui é muito cabuloso o dano do Cagarro. Vamos falar aí, então, da Artemis, que deve chegar amanhã no servidor chinês. Eu devo trazer uma live pra vocês também, jogando com a Artemis do servidor chinês. E vamos falar também do buff do Cagarro. Qual é o interesse, né? O que a galera achou, agora vocês, jogadores que participaram da enquete, acham também pra vocês verem que não é apenas minha opinião, mas a opinião dos players aqui do Sanctuary Awakening, tá? Então, primeiro aqui veio a Artemis. Eu coloquei quatro enquete aqui, superou minhas expectativas, né? Tipo assim, eu esperava que vire um CR decente e tal, ainda mais que a gente veio da Exclamação de Atena, que foi um CR bem meh. E Artemis, que é uma personagem muito melhor do que a Exclamação de Atena, veio com CR muito melhor do que a Exclamação de Atena. E eu estou nessa lista, superou minhas expectativas, eu achei que ficou muito da hora, até mesmo motivou para algumas builds pontuais a usar caça. Mas alguns comentários falaram também, não tem sentido eu usar a build caça se eu tenho abrilho. Realmente, na maioria das builds, faz sentido. Mas como a build caça, ela vai ser uma geradora de energia também, talvez dá para colocar ela no lugar de um Doku e de uma Atena. Então, só dela ter a possibilidade, já pode mostrar que talvez nós teremos pontualmente algumas builds caça aí no PVP, beleza? Mas ficou bem assim, levou mais buff, mas ainda está meio estranho, né? Vamos lá. Dentro das minhas expectativas, está ok, né? A galera que achou que estava ok a Artemis e é isso, esperava mais. Ou seja, não achou que o que ela recebeu é roubado, acha que está faltando alguma coisa, eu não acho, ainda mais se a build brilho, a build brilho, a build brilho, a build mais forte do game. Ficar com aquela anulação de 5 hits por rodada, aquilo é muito quebrar. Dependendo do time do inimigo, talvez ele não consiga eliminar a Artemis. E ter essa possibilidade é muito quebrado, né? Então, eu acho que está forte, né? Temos o Sexapuro que tira bastante, dá bastante hit, né? Mas temos aí o Money Gold que não dá muito hit. Temos o Thanatos que só com estouro não dá muito hit. Que você pode esconder a Artemis do Thanatos, então é tenso. Mas enfim, está aí o que a galera ainda esperava mais. E 21% ainda não conferiu a play, então a gente anula esse resultado aqui e tem que dividir por esses aqui. Mas a gente vê que superou minhas expectativas, está muito alta. A Artemis está muito hypada para ser jogada, né? Porque se a gente pegar 21% e ver que aqui tem mais do que o dobro, então aqui passaria de 60% de superou minhas expectativas. Subindo um pouquinho mais, nós vamos aqui então para a enquete do Alone. Essa aqui é uma enquete pós-buff que eu fiz ontem, então ela tem menos votos também, que ela tem menos tempo, beleza? Coloquei ontem à noite. O que acontece? Já queria desde a versão 1.0. Então a galera que já gostou do Alone, desde a sua versão do servidor de teste, só vai ter aí um buff a mais, então é bem quista aí esse buff para o personagem. Então o personagem está aí com uma adesão até ok. Depois do buff, mais 18% se interessou no Alone. Totalizando 65% achando que o Alone está legal. Não queria antes e ainda não quero. 21% dos jogadores ainda não tem interesse no Alone e 15% ainda não viu o conteúdo do buff do Alone. Alone, se a gente pegar aqui, daria para dividir mais ou menos 5% em cada um. Um quarto dos jogadores não tem interesse no Alone. Sendo que se for um quarto dos jogadores, poxa, 75% interessado no Alone é um valor bem satisfatório. Aqui eu não estou falando quem que vai pegar ou quem que não vai pegar, mas sim para quem está achando bom o personagem. Então ele está sim com uma adesão até satisfatória. Mais de 70% é uma adesão mais satisfatória. Não é uma coisa igual a Asmita e Kaiser, que estavam com menos de 50% de jogadores interessados. Se não me engano, estavam entre 20% ali. Era um desinteresse absurdo. E é um personagem AX, né galera? É um personagem que veio aí para mitar. Vamos ver como ele vai ser nos Duarte Galáxica, que eu pretendo trazer aí para vocês também, tá certo? Então, todas essas foram as novidades de hoje, né? Resultado das enquetes, para vocês saberem como está o hype aí da comunidade. Então a gente vê que o da Artemis está bem alto. O do Alone, mesmo que tenha mais comentários, quando eu leio falando mal do personagem, quando a gente vê aqui, 580 pessoas no momento que estou gravando esse vídeo participaram, tem aí, sei lá, mais de 400 pessoas se interessaram no Alone. Se vocês quiserem ver mais vídeos sobre esse personagem, todos esses quatro vídeos aqui, eu deixarei nos cargos aí para vocês darem uma conferida, beleza? Então é isso, uma semana aí bem fraquinha, se não aparecer a Inspecção do Santuário, né? Gatinho da Fortuna aí, próxima segunda-feira. Comenta aí também o que você está achando dessas três novidades, tá te animando aí, você tá querendo pegar os três, ou você vai esquipar algum desses três? Deixa aí nos comentários. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintal